Amar é querer estar junto, somente o amor verdadeiro é capaz de unir duas pessoas até a eternidade. Pois assim disse Deus, não é bom que o homem esteja só, então deu-lhe uma companheira. Por isso ele deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, realizar meu grande sonho com o amor da minha vida. São quase 19 anos de muita luta, fé e batalha. Deus pôs uma vírgula, mas nunca um ponto final no nosso amor. Isso só nos fortaleceu, por tantas vezes planejei estar aqui. Foram realmente incontáveis dias imaginando quando o nosso sim viria. E ele chegou, graças ao nosso amor. Do destino que nos uniu e da alegria em compartilhar a vida juntos. Agora seremos para sempre um só aos olhos de Deus. Cá estamos realizando mais um sonho. Quem diria que aqueles dois estranhos que se cruzaram, em algumas semanas resolveriam logo juntar o pouco que tinham. Nossa caminhada teve um tropeço, mas nos reencontramos com muito mais amor. Obrigado pela paciência comigo, pois sei que não sou fácil. Por sempre estar ao meu lado e juntos conquistarmos os nossos sonhos. Por ser essa mulher maravilhosa, com o coração de manteiga. E que Deus continue abençoando a nossa união. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor, nós pedimos que a bênção da tua presença seja uma realidade na vida desse homem e também na vida desta mulher de modo que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhe trouxer que a plenitude da tua presença seja uma realidade em todas as situações ó Senhor, manifesta a tua sabedoria, o teu amor e a tua direção neste casamento em nome de Jesus que estas alianças sejam símbolo da mutualidade da fé, do afeto, da fidelidade que sentem um pelo outro e a lembrança desta sagrada celebração dos santos vínculos conjugais pelos quais se unem por meio do santo matrimônio até que a morte os separe me caso com você unindo meu coração ao seu coração a minha vida a sua vida eu me caso com você unindo meu coração ao seu coração a minha vida a sua vida eu os declaro agora marido e mulher casados em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo portanto que Deus uniu ninguém separe I'll wait to see your golden smile feel of a thousand kisses hope we stay awhile I'll reach up to hold your sunlit face feels like a handful of silk now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.